CAPÍTULO 643, ESTAMOS FORA TRADUÇÃO, DO CORÃ REVISÃO, CYS Após esta erupção do abismo do demônio eterno, o grupo junto com Lin Ming tinha um total de dez pessoas. Destes, havia quatro demônios celestiais de sete estrelas, Feng Shen, Lan Ek Zayen, Duamukun e Pedra Negra. Todos eles eram de Sendonts de Terras Santas. Os outros seis eram todos lords superiores, incluindo Lin Ming. Os dez indivíduos aqui eram todos mestres superiores e havia até mesmo Duamukun, cuja força se aproximava da de um mestre de torre. O grupo ficou em alerta o tempo todo enquanto caminhavam até a beira do abismo do demônio eterno, logo sua velocidade foi muito lenta, era ainda mais lenta do que quando eles entraram no abismo do demônio eterno. Os dez deles enviaram sua percepção ao limite a fim de evitar qualquer ser maligno que quisesse emboscá-los. No entanto, enquanto caminhavam, nada aconteceu. Cinquenta milhas, oitenta milhas, cem milhas, cento e vinte milhas. Esses artistas marciais sabiam exatamente o quão longe andavam. Ao cruzar cem milhas, por todo o raciocínio anterior, eles já deviam ter deixado a zona proibida de mil milhas, ou pelo menos se aproximado da borda. Quando os artistas marciais perceberam isso, todos ficaram incomparavelmente excitados. Eles realmente conseguiram sair. Quanto mais perto eles se aproximavam da extremidade da zona proibida, mais vigilantes todos se tornavam. A zona proibida do raio de mil milhas era conhecida como uma estrada sem volta. Uma vez que alguém entrasse, não haveria saída. Nem mesmo os pássaros eram uma exceção. Esse boato havia sido transmitido através dos incontáveis anos, então quem sabia que tipo de perigo eles encontrariam quando finalmente atingissem aquele ponto crítico. Assim, o grupo andou mais de vinte a trinta milhas com nervosismo. No total, eles provavelmente andaram cento e cinquenta milhas, mas nada havia acontecido ainda. Eles realmente conseguiram sair. Todos esses artistas marciais sentiam como se estivessem em um sonho. Eles entraram na zona proibida de mil milhas e não encontraram nenhum perigo. Com o grupo, eles haviam entrado em disparado e depois saído com calma. Esta zona proibida de mil milhas não é tão aterradora quanto as lendas dizem que é. Nós não apenas entramos e saímos sem problemas. Pedra Negra disse com um suspiro de alívio. Houve um pouco de decepção em seu tom. Esta zona proibida de mil milhas era realmente exagerada. Talvez houvesse originalmente muitas pessoas que morreram na zona proibida de mil milhas, portanto, houve rumores sobre o local onde ninguém jamais retornou. A verdade é que há muito perigo aqui, mas nossa sorte é boa e nós não encontramos nenhum e simplesmente saímos assim. Um Lorde Superior concordou. Há há, para eu ter entrado na zona proibida de mil milhas durante a minha vida e não morrer, eu realmente não vivi a minha vida em vão, mas, que pena, nós não encontramos nenhuma chance de sorte. Se pudéssemos desenterrar um ou dois ossos do Deus demônio na zona proibida de mil milhas, então seríamos ricos. Um Lorde Superior da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial disse com algum pesar. Naquele momento quando todos eles estavam cuidadosamente procurando por seres malignos, então quem estava pensando em procurar ossos do Deus demônio? Agora que ele pensou sobre isso, isso era realmente infeliz. Esses rumores assustadores provaram o quão poderosa uma fofoca infundada poderia ser, mesmo causando tantos problemas agora. He he, se você quiser ir e procurar, então você pode muito bem voltar, ninguém está te bloqueando. Se você voltar, talvez consiga encontrar um osso do Deus demônio de grau terra. Outro Lorde Superior disse brincando. Quando o Lorde Superior da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial, que falou anteriormente, ouviu isso, de repente ele transpareceu um olhar pensativo em seu rosto. Aquela experiência intensamente aterrorizante tinha deixado um medo persistente no fundo de sua mente. Ele riu nervosamente e disse, Ha ha, eu apenas consegui sair com cuidado, então eu não acho que teria a sorte de fazer isso de novo. Além disso, se estiver sozinho, será muito perigoso. Essas palavras casuais despertaram um pensamento na mente de outro Lorde Superior. Esta zona proibida de mil milhas não é tão perigosa quanto pensávamos. Todo mundo estava sendo muito cauteloso, então não investigamos para ver se havia algum tesouro nela. Se voltarmos agora, então com a força de nós dez, mesmo que encontremos algum perigo, ainda poderemos lidar com isso. Vocês todos devem saber que ninguém entrou nesta zona proibida de mil milhas nos últimos milhares de anos. Todos eles ficaram assustados com os rumores, então todos os tesouros dentro dela ficaram intocados. A potencial riqueza no interior é difícil de imaginar. Quando este Lorde Superior falou, alguns dos artistas marciais sentiram em seus corações a ganância crescer. Isso era verdade. Desde que os aterrorizantes rumores sobre essa zona proibida de mil milhas se espalharam, ninguém entrou por milhares de anos. As áreas ao redor dela já eram exploradas a cada dez anos, por isso não havia muita coisa lá fora. Mas, dentro da zona proibida de mil milhas, havia definitivamente uma abundância de tesouros celestiais. Além disso, a zona proibida de mil milhas estava tão perto do abismo do demônio eterno que provavelmente havia muitos ossos do deus demônio de grau terra. Havia até uma chance de que houvesse um lendário osso do deus demônio de grau celestial. E um osso do deus demônio de grau celestial era um tesouro que nem o governante das esteps do abate sangrento tinha. Se eles pudessem encontrar apenas um osso do deus demônio de grau celestial, eles nunca teriam que se preocupar com recursos pelo resto de suas vidas. O talento desses artistas marciais não era ruim para começar e com um osso do deus demônio de grau celestial, eles inevitavelmente seriam capazes de chegar ao nível dos imperadores. Todos se entreolharam. No final, os olhos deles caíram sobre duas pessoas. Uma era Duamukun e a outra era o Lorde Superior Demônio Manchado da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial. Os dois eram reconhecidos pelo resto como sendo os mais fortes entre o grupo. Não havia necessidade de falar sobre Duamukun. Ele veio de uma superterra santa e depois de entrar no caminho do imperador, sua força se aproximou da de um mestre da torre. Quanto a Lorde Superior Demônio Manchado, ele estava entre os melhores classificados no ranking da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial. Era preciso saber que os Lordes Superiores da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial eram originalmente conhecidos como os mais fortes das doze torres divisoras de céus. A classificação do Lorde Superior Demônio Manchado era, portanto, muito valiosa. Sua força provavelmente não era pior do que o mais fraco dos mestres da torre. Duamukun hesitou por um momento, indeciso. Se um artista marcial não lutasse por todas as chances de sorte na frente deles, eles se resignariam a uma vida de mediocridade. Mas essa zona proibida de mil milhas não era uma zona de perigo normal. Durante esses últimos milhares de anos, incontáveis rumores se originaram a partir dali e inúmeros talentos inigualáveis haviam perecido. Eles tinham saído surpreendentemente sem muito perigo agora. Isso foi realmente apenas sorte. Uma vez que eles retornassem e encontrassem um poderoso ser maligno, todos eles poderiam ser aniquilados. Duamukun não pôde deixar de olhar para o Lorde Superior Demônio Manchado. Lorde Superior Demônio Manchado também não sabia o que fazer neste momento. Depois de mais um momento de ponderação, ele surgiu com uma ideia, vamos retornar 50 milhas. Esta distância é provavelmente no limite da zona proibida de mil milhas, podemos ficar nessa área por algumas horas. Se procurarmos lá, nossas chances de sorte serão muito melhores do que as que encontramos na borda do abismo do demônio eterno. Além de tudo isso, se encontrarmos um poderoso ser maligno, estaremos retornando imediatamente. A sugestão do Lorde Superior Demônio Manchado não era nem muito imprudente nem conservadora. Todos começam a responder. Boa ideia! O conselho do Irmão Demônio Manchado é bom demais. Haha, Irmão Demônio Manchado é inteligente, ótimo trabalho! A sugestão do Lorde Superior Demônio Manchado era realmente boa. Neste momento, um único passo errado poderia fazer com que todos eles morressem aqui, mas essa ideia poderia ser chamada de melhor alternativa. Todos os artistas marciais presentes pareciam excitados, como se estivessem prestes a encontrar imediatamente um osso do Deus demônio de grau celestial. Quanto mais cedo formos, melhor será. Vamos agora! O Lorde Superior, que foi o primeiro a sugerir isso, disse com certa impaciência. Duamu Kuna sentiu, concordando em seguir a multidão de volta. Mas então, seu coração de repente se mexeu. Enquanto olhava para Lin Ming para ver o que ele achava disso, viu que Lin Ming estava ali parado com uma expressão muito solene, com os braços cruzados no peito e a cabeça abaixada como se estivesse imerso em pensamentos. Todos já tinham dado vários passos, mas Lin Ming ainda estava meditando lá, aparentemente sem qualquer intenção de se mover. Irmão Lin, você gostaria de vir com a gente? Duamu Kuna convidou. Ele esperava muito que Lin Ming fosse com eles. Havia simplesmente muitos segredos no corpo de Lin Ming. Duamu Kuna acreditava que se Lin Ming viesse com eles para a zona proibida de mil milhas, ele seria uma grande ajuda. Talvez ele pudesse virar o jogo em um momento crucial ou até mesmo salvar todos eles. Lin Ming pareceu não ouvir nada, ainda de pé, imerso em pensamentos. Irmão Lin, vamos juntos. Duamu Kuna perguntou novamente. Lin Ming, aprecie-se e venha de outro modo você será deixado para trás. Lorde Superior Demônio Manchado franziu a testa enquanto ele dizia. Duamu Kuna perguntou duas vezes e Lin Ming nem sequer respondeu. Isso era muita falta de educação da parte dele. Há há, o irmão Lin parece que ele não quer ir. Deixe-o ficar aqui, vamos. Os olhos de Pedra Negra se voltaram quando ele interveio rapidamente. Enquanto ele falava, ele deu dois passos com medo de que Lin Ming mudasse de ideia e os alcançasse. Os pensamentos de Pedra Negra eram muito simples. Lin Ming nem sequer tinha ido para as profundezas do abismo do demônio eterno, mas ele podia andar casualmente ao longo das bordas externas e encontrar uma chance de sorte que lhe permitiu avançar até o reino núcleo rotativo. Esse tipo de boa sorte era muito desafiador do céu. Ele sentiu que sua própria sorte era muito inferior à de Lin Ming e ele não queria dividir nenhum dos despojos com ele. Se os dez deles dividissem uma chance de sorte, não haveria muito para cada um deles para começar. Quando isso acontecesse, este Lin Ming poderia arrancar metade do tesouro, deixando quase nada para o resto deles se dividir. Não foi só a Pedra Negra que teve essa ideia, mas muitos outros lords superiores estavam pensando nisso. Um lorde superior disse com uma transmissão de som de verdadeira essência para seus companheiros de equipe, vamos lá, esse garoto Lin Ming é provavelmente é muito tímido. Está certo? Se ele não vier, haverá um a menos para dividir. Ramf, o caminho para se tornar um imperador inigualável está cheio de riscos, o que os artistas marciais que não se atrevem a levá-los. Mesmo que ele seja um talento de grau imperador, ele ainda precisa se esforçar ao máximo que puder, caso contrário, ele simplesmente desperdiçará todo o seu talento e acabará com uma pessoa normal. Com essas palavras, vários artistas marciais também começaram a se mover. Lorde superior demônio manchado também não esperou pela decisão de Lin Ming. Apenas Duamukun, Lan Ek Zayen e Feng Shen estavam olhando para Lin Ming, esperando por sua resposta. Dos três deles, Feng Shen entendia o quão assustadora era a força de Lin Ming. Quanto a Duamukun e Lan Ek Zayen, ambos sabiam da capacidade de Lin Ming. A razão pela qual ele poderia procurar oportunidades de sorte dentro do abismo do demônio eterno não foi por sorte, mas porque ele tinha alguns segredos estranhos sobre isso. Se Lin Ming viesse, eles definitivamente teriam que repartir parte de suas chances de sorte, mas isso era muito melhor do que simplesmente jogar suas vidas fora. Irmão Lin, o que você está pensando? Depois que suas duas primeiras perguntas não foram respondidas, Duamukun não ficou nem um pouco irritado. Na verdade, seu tom de voz se suavizou e sua expressão se tornou suave quando ele mais uma vez fez esta pergunta a Lin Ming. Os outros lords superiores já estavam impacientes por esperarem. Desta vez, depois de permanecer em silêncio por alguns tempos de respiração, Lin Ming finalmente abriu a boca e disse, Eu estava pensando que, há algo errado sobre onde estamos. Algo está errado. O que há de errado? O coração no peito de Duamukun bateu forte. Se alguém tivesse dito isso, ele poderia ter dito que eles eram muito medrosos e desconfiados de tudo. Mas se Lin Ming disse isso, ele não se atreveu a ser negligente. Eu não posso dizer. Se eu pudesse pensar nisso, eu não teria que pensar tanto. Lin Ming balançou a cabeça. Enquanto caminhou por todo esse caminho, ele sempre sentia algo estranho no fundo de sua mente. Quando ele perguntou Moguá, nem ele tinha certeza. Então você pode ficar aqui e, lentamente, pensar nisso, nós vamos primeiro. Um Lorde Superior riu. Embora suas palavras fossem bastante educadas, a ironia nelas era óbvia. Para ser tão desconfiado e ter tanto medo, mesmo depois de sair da zona proibida de mil milhas, isso só poderia ser doença mental ou covardia. Você fica aqui e pensa sobre isso, ah, eu estou com mais medo que você nos alcance. Muitos artistas marciais pensarão ao mesmo tempo. Muitos artistas marciais pensaram ao mesmo tempo.